Pessoal, dica muito importante a respeito do ajuste de retículo do Xitong HT-60. Ajuste de retículo, ok? Vocês vão ver lá que o alvo, o ponto preto está à direita do retículo, ok? Vou aceitar a letra D, fui lá para o X. Vocês estão vendo lá? Vou dar uma mexidinha na arma aqui, vocês vão ver lá que o alvo mexe, ó. Vocês vão ver lá que o alvo mexe. Na hora que eu mexer no X, ele vai tirar uma foto da imagem, quer ver? Tirou uma foto lá, ok? Agora eu posso mexer tranquilamente. Vou levar aqui o retículo para a esquerda. Vou levar o retículo para a direita. Ok? Está no centro lá, ó. E agora eu tenho que gravar essa posição. Vai aceitando, 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 aceitando. Menu bem rápido. E está gravado lá, está vendo? Show de bola!